Hoje a minha entrevista é aqui no Hotel Luzeiros de São Luís, mas nós vamos falar do Hotel Luzeiro de Portugal, que foi inaugurado recentemente, agora em outubro, e quem vai dar maiores informações sobre esse novo empreendimento aqui do Luzeiros é o Dagoberto Silva, que esteve lá, inclusive, na inauguração, e vai trazer essas novidades aqui pra você que quer se hospedar na Europa, vá pra Portugal, já tem um Hotel Luzeiros pra você. Dagoberto, bem-vindo mais uma vez, né, e vamos falar um pouco desse novo empreendimento. Vamos sim, prazer muito grande falar sobre o nosso novo filhote, o Luzeiro Suíte Lisboa, um hotel que foi inaugurado agora dia 18 de novembro, no ponto central da cidade de Lisboa, é na Avenida da República, número 77, exatamente em frente ao Campo de Touros, que é um local muito tradicional, onde ocorrem muitos eventos importantes da cidade, é um local de fácil acesso, está em frente a uma estação do metrô, a um centro comercial, a menos de três minutos do corte inglês, enfim, é uma localização espetacular. É um edifício que foi restaurado, era um edifício residencial de mais de 40 anos, foi totalmente restaurado pra se transformar num hotel. 110 quartos, todos suítes, espetacularmente decorados, uma decoração de um padrão altíssimo, e eu estive lá pra acompanhar essa abertura e fiquei absolutamente surpreendido com o que nós conseguimos entregar pra Lisboa. E, obviamente, é um produto que ele foi desenhado, preparado, pra atender a comunidade brasileira, que hoje faz a grande diferença em Lisboa. Mais de 30% do turismo de Lisboa é de brasileiros. Então, tenho um orgulho muito grande de comunicar esse feito que a rede de luzeiros tem pra comunicar. E nós somos a primeira rede de hotéis do Brasil a abrir, a inaugurar um hotel na Europa, em Lisboa. Isso aí, além dessa grande novidade, padrão luzeiros, que é padrão 5 estrelas, é hotel de São Luís, eu já estive presente também em Fortaleza, falta conhecer Recife, né? Mas, em breve, nós estaremos lá e vamos mostrar tudo pra vocês. Mas vamos falar também do hotel luzeiro São Luís, né? Bem, São Luís é um produto que, felizmente, tem ido muito bem. É um hotel muito bem recebido aqui na cidade de São Luís, reconhecido. Nós temos salões de eventos, mais de 15 salões, com capacidade de até 4 mil pessoas, pra todo tipo de evento, desde uma reunião executiva de 8 pessoas, um evento corporativo de 500 pessoas, um aniversário de 15 anos, uma festa de casamento, enfim, todo tipo de evento que a sua empresa ou você queira fazer, um evento social corporativo, nós estamos preparados. Nós estamos já aqui há 10 anos na cidade, com um produto, um serviço de primeiríssima qualidade, muito bem recebido pelos nossos clientes. Nós, hoje, na Booking, que é o principal vendedor que nós temos, a nossa avaliação está acima de 9,3. Nas notas de Tripa de Weiser, também as melhores possíveis. E estamos muito felizes com o resultado e sempre procurando melhorar. Cada dia mais, a cidade de São Luís merece essa nossa atenção, esse nosso carinho, e é isso que nós temos feito. Nosso hotel em Fortaleza já é um hotel reconhecido há mais de 15 anos. em uma capital como Fortaleza, que é a capital do turismo no Brasil. Então, ter um hotel reconhecido em Fortaleza é um feito excepcional. E o nosso filhote mais novo, o Recife, tem dois anos de aberto. É um hotel charmosíssimo, numa localização espetacular. Fica ao lado do shopping Rio Mar. Fica ao lado, é menos de um quarteirão do consulado americano. Então, quem vai a Recife para obter o seu visto para os Estados Unidos, tem ali uma excelente opção. Quem vai a Recife e vai fazer compras, o shopping Rio Mar está ali super bem localizado. Fácil acesso para o aeroporto. Enfim, é um produto que nós temos muito orgulho de falar. E tem mais por aí que eu já te comunico já. Então, o Hotel Luzeiros sempre trazendo novidade. Vamos saber dessa nova novidade aí que ele vai já falar aqui para vocês. Ficarem sempre por dentro do que está acontecendo e as novidades do Luzeiros. Bom, a nossa grande novidade é que esse ano nós já demos início à construção do nosso Luzeiros em Teresina. Já temos o terreno, já está lá devidamente identificado. A marca Luzeiros já está lá. Já estamos fazendo a preparação do terreno. O projeto já está devidamente aprovado, um dos órgãos competentes. E nós acreditamos que em três anos teremos lá em operação o Hotel Luzeiros de Teresina. Estamos em negociação com um produto também aqui em uma das capitais do Nordeste, que eu ainda vou fazer suspense qual é. Mas é uma capital muito importante e eu nos próximos estarei viajando para lá para negociar. Vamos adquirir uma propriedade nessa capital para mais um Luzeiros. E também uma outra novidade é que a Rede Luzeiros, além de fazer a gestão dos seus próprios empreendimentos, nós estamos abrindo a Ghiora também ao mercado o nosso padrão, a nossa experiência na gestão hoteleira para outros empreendimentos que gostariam de ter a nossa marca. Então, um hotel que hoje não tem uma marca própria, que não tem uma marca, eu que gostaria de ter a nossa marca, nós estamos abrindo essa possibilidade. Nós temos uma expertise, temos uma experiência muito boa na operação e na gestão comercial de hotéis aqui no Norte e Nordeste. Então, com certeza, aquele empresário que tem o seu hotel e que gostaria de ter um hotel no padrão Luzeiros, nos procurem que nós, com muito prazer, vamos falar sobre isso. Lagoberto, o Réveillon também já está fechado, como você disse, graças a Deus foi um sucesso as vendas. Mas vai ter o Réveillon, mas vamos falar também um pouquinho. Olha, o Réveillon no Luzeiro São Luiz, felizmente, ele tem sido já um sucesso há alguns anos. Então, nós agora estamos já no final do mês de novembro e praticamente já não temos nenhum quarto disponível. Então, isso vem ocorrendo já com frequência nos últimos anos. Então, quem se interessa em passar os dias de Réveillon, o final do ano aqui com a gente, tem que se programar com um pouquinho mais de antecedência. Em Fortaleza também, nós já temos 100% de ocupação para esse período já desde o mês de julho, que já está tudo vendido e em Recife também a grande surpresa desse ano, que nós também já estamos vendidos. Então, felizmente, a marca Luzeiros tem sido um padrão de receber bem durante o ano, os negócios, as convenções, os eventos e no final do ano, o público que quer passar e entrar o ano novo com realmente pé direito e conosco no Luzeiros. E nós vamos finalizar, lógico, para que ele dê todos os contatos, para que você possa fazer a sua reserva já na virada do ano, já para 2020. O Hotel Luzeiros vai estar aqui esperando por você. A Rede Luzeiros, nós queremos aproveitar essa oportunidade e agradecer todos os nossos parceiros, nossos amigos que têm nos dado a oportunidade de realizar seus eventos, de realizar suas hospedagens. Nós somos muito gratos por tudo isso e o nosso compromisso é de caminhar sempre para melhorar o nosso atendimento, melhorar o nosso padrão de gastronomia, manter o produto fisicamente cada vez em condições melhores do que já temos. Estamos investindo e temos para o próximo ano um grande projeto, que é na área de co-working. Nós vamos transformar uma parte do hotel, uma parte do lobby do hotel, numa excelente estrutura de co-working, para atender aqueles profissionais que necessitam de um espaço para atender os seus clientes, necessitam do seu espaço com tranquilidade, climatizado, com boa internet e com bom serviço. Então, durante o ano de 2020, no primeiro semestre, nós vamos ter um espaço de co-working espetacular para atender os nossos clientes, nossos amigos e nossos parceiros. Então, para todos vocês, já sabem, Rede de Hotel Luzeiro, esperando por você.